E sua 5ª geração, o Pajaru Fu é uma lenda no universo 4x4. Com design clássico mundialmente reconhecido, é uma referência entre os S&Bs. É a lenda da Mixubishi. Ela tem mais de 35 anos de história. A característica 4x4, posso dizer que ela é a joia da Mixubishi. É um carro que tem acabamento e acessório de luxo, atendendo ao consumidor mais exigente do mercado. As rodas de liga leve, aro 20 polegadas, tem acabamento diamantado. E a nova grade frontal, tem detalhes em black piano. Além disso, vem equipado com farol de chinô, com lavador e luz de condução diurna em LED. Teto solar panorâmico e ainda capa rígida de estepe com luz de nebre. A performance do veículo é confirmada por vencer 12 vezes o Rally Dakar. O Pajaru Fu possui dois modelos de motorização. O Pajaru também é equipado com transmissão automática de 5 velocidades, com sequencial Sport Mode e tração Super Select. A suspensão independente nas quatro rodas foi testada e aprovada nos rallies mais severos e desafiadores do mundo. Ele tem um sensor chamado AWCR, que ele detecta o terreno que está pisando, distribuindo individualmente a tração adequada para aquela ocasião, sem o ocupante apertar nenhum tipo de botão. Ou seja, ele te dá segurança para qualquer tipo de ocasião, sem o ocupante estar se preocupando em estar conduzindo. Destaque ainda para o sistema de Full Airbags, com oito Airbags. Dois frontais, dois laterais e quatro de cortinas. Além do sistema Rise, de absorção de impactos. O modelo é equipado com câmera de réis em só de estacionamento. O conforto a bordo do Pajaru Full é garantido pelo piloto automático e comandos de áudio no volante. Com amplo espaço interno, o Pajaru Full possibilita até sete passageiros. E 32 configurações diferentes nos bancos, que são em pouco. O acabamento interno do veículo possui detalhes em black piano e titânio, enquanto o porta-malas é de fácil acesso e tem capacidade de 980 litros. Você que já conferiu aí de perto o Pajaru Full, venha pessoalmente fazer o test-drive aqui na Trilha Veículos, na Avenida João 23. E conferir de perto esse super luxo associado a essa super segurança, esse 4x4 que é a Pajaru Full. E a Pajaru Full, venha pessoalmente fazer o teste-drive aqui na Trilha Veículos, na Avenida João 23.